Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar sequência a nossa série de dicas rápidas. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui nesse link e se inscreva. Você vai receber as notificações, ou no seu celular, ou no seu computador, de vídeos novos e se manterá bem informada. Hoje eu quero trazer para vocês um utensílio bem interessante para a confeitaria, que é o pulverizador. Ele é um bom substituto para o aerógrafo na culinária. Ele também é usado no artesanato, na moda, na arte. Ele é utilizado para pulverizar corantes ou líquidos de modo geral. Aqui em São Paulo, eu adquiri esse produto na loja Santo Antônio. Eles têm um site também, disponibilizam a entrega para todo o Brasil. Então, ele está mais ou menos em torno de R$19,00 e R$20,00. É mais barato do que o aerógrafo. Ele vem com quatro tubetes. E um aplicadorzinho. Você pode pôr corante nos docinhos, no seu bolo. Também pode pulverizar o pó para decoração com efeito dourado, pérola, bronze. E dá um efeito bem interessante. Se você quiser, acesse esse link aqui, que eu faço um bolo dourado no Natal. Ficou um bolo bem bonito. Inclusive, até coloquei sobre alguns chocolates e sobre o chantilly. Se você quiser dar uma olhadinha, acesse esse link. Ó, 10 ml de álcool de cereais. Eu vou utilizar como exemplo o pó pérola. Uma colherzinha de café rasa. Não precisa pôr muito, porque ele vai render bem. Você mexe para dissolver. Consegue ver? Está bem acetinada. O líquido ficou acetinado, o álcool. E aí você vai fazer o encaixe. O encaixe, ele vem com essa pecinha para prender melhor o tubete. A marca que eu estou dizendo é Rob Cor. Mas tem outras marcas no mercado também que você pode escolher. Como teste, para vocês verem o efeito, eu vou fazer sobre essa tartaruguinha de chocolate. Para você ver o resultado, esse álcool vai evaporar e vai ficar mais acentuado o brilho do pó. Você pode fazer em cima de um bombom, você pode decorar um bolo. É um acessório muito bonito. Além do que você pode também utilizar o corante em si. Fazer uma nuance de duas cores. Ou só valorizar um pouco o bico, as curvas do bico. E essa é a nossa dica rápida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso vídeo, compartilhe. Lembrando que se você não se inscreveu, clique aqui no nosso logo fazendo bolo e se inscreva. Muito obrigada e até a próxima.